Gente, voltando aqui com Batman Acabei de fazer uma evolução aqui Antes de começar o vídeo Mas vamos continuar Nas cavernas Você quer alguém? Vamos lá Vamos lá Eu acho que você sentiu isso? As plantas estão indo louco Eu estou recebendo espalhas em todas as locais Isso não é bom É tudo bem, eu tenho as amigas de mold Eu vou para a Batcave para misturar o antigo Boa Eu disse para você, mas eu seguro que você sabe o que você está fazendo Contate-me na caverna se você precisa de alguma coisa Oh, você encontrou aquele? Desculpa, não foi muito de uma desafio Eu estava saindo de tempo Vamos para a caverna Nós já estamos na caverna Vamos para a Batcave agora Desculpa A quantidade para a batcave Desculpa, abriam Desculpa E bora O que você está fazendo a cura? Desculpa O que você está fazendo uma cura? As vezes a calara É mais difícil do que eu esperava O processo é lento, difícil e não produz muito antedote. E a boa notícia? O químico vai definitivamente parar, Ivy. Pode também revertir a transformação de Titan. Eu preciso fazer mais testes, para ser certeza. Eu sete o computador para criar mais, mas eu preciso sair daqui e encontrar Ivy. Obrigado, ela está chegando ao lado da Terra. O que é isso? ULTRA BATCLAUD ULTRA BATCLAUD ULTRA BATCLAUD ULTRA BATCLAUD ULTRA BATCLAUD ULTRA BATCLAUD Com um áudio. Espero que neste vídeo não corra mais... vamos continuar aqui. Vamo subir aqui. Vamo para o jardim. Atenção! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto